E aí pessoal, beleza? Aqui é o Mack. O jogo demonstrado hoje é o The King of Fighters XIII XIII. Tô aqui convidado aqui, tá querendo me desafiar. Se apresenta aí, ô maluco. Tô aqui de novo. Meu nome é Davi. Tô aqui pra desafiar ele. Todo dia eu quero desafiar ele pra ver se um dia eu ganho ele. Exagerado. Ele sempre quase me ganha. Quase. Sempre quase me ganha mesmo. Agora no The King of Fight ele falou que é bom. Vamos ver agora, né? Agora ele tem a chance de provar. É. Vamos jogar aqui no modo inverso. Lembrando que esse jogo aqui é alugado. Não dá nem pra saber. É três normal, né? É. Outro lado. Aê. Tá lá, moleque. Vai jogar com que trigo. Vai escolher na hora. Vai inventar na hora. Vai jogar na hora. Vai jogar na hora. Quer manter a estratégia segreda, né? Esse é o meu personagem. Eu vou botar o que vai jogar. Você é o que vai jogar? Eu vou ver quem tem disponível. Eu vou jogar. É um. É um. Eu vou! Vamos lá! Seja bem, você vai! Vamos lá! Fechou, mano! Fechou meu 3 já! Vamos lá! Não te pegue a sua luta! Lembrando que eu prefiro os mais clássicos, estamos jogando esse aqui que a gente tem que continuar a série, né? Selecha a Luta Contra a Luta Então eu vou escolher a... Primeiro eu vou botar o Iori, Athena e depois o K Cenário, quer escolher o cenário? Escolhe, escolhe! Escolhe o cenário então! Eu tô rodando aqui, tu pede o cenário aí! Vai! Vai! Isso! Isso aí? Escuro? É, porradeira direto! Pô, bonequinhos são meio animados, né? Será que é em 3D? Não... Tem uma gostinha, mas eu achei... Acho que não era, mano! Entendeu? Essa parte do passado não tinha com nada, mano! Espera! Tira. 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 Tira, tira. Tira. Tira! Tira... É a maluco, é que tá? A lá, mané, eu não mando nada, o velho que tem magia não. Não, esse velho que não tem magia, eu já tinha pesquisado antes. Não tem magia não? Não, você tem que pagar um pouco mais pra ter magia. Então não é a memória não, mas vai gerar só uma bolsa. Até a próxima. Agora o que você vê? Agora o que você vê? É isso, acordado. Chou! Você está lendo. Você está lendo. Infrae. Você está lendo. 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 Se você sempre mandar um horde para trás com x, você vai sair uma magia. Ah, vai sair uma magia. Recebi isso agora. Mano, agora é a classe. Não, não, não. Não, não. Mas eu tinha parecido muito japonêsinha, né? Tá com cara japonêsinha? Mais cara de estudante, vamos nos traduzir. Tinha que ter aquela roupa mais bolada. É, mas mulher, né, mano? É, mas... Tá muito bom. Mas a chica está maneiro. Não, não, não. Não, não. Mas a chica está rodando de f fünf. Agora tem o risco. Agora. Não, só vai. Não, não. Não, não, não. Não, não. Tem o risco. Psycobol! Pony! 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 Tá muito colorida, muito cheio de efeitozinho pra ir embora e tal, entendeu? Eu acho melhor... Não, não é que tá feio, tipo assim, mas os caras puxaram muito, mano. Mas o mais antigo eu acho que é mais... É, muito mais, né? Ah, as bonecas tão bem até meio mais... Eu acho que eu tô outro boneco! Eu vou botar pra escolher o teu boneco, não? Não, não. Eu acho que eu tô outro boneco, pô. Mas é, e acho que é negado. Psycobol! Charmix, Celest. Charac, Charac. Sextone outros... Eu vou botar o Tel, não. O Tel que já testou, né? É, é. Vou botar... Vou botar o Ralph, né? Ih, Takuma, tem Takuma, meu cara! Valeu! Ok, eu quero que eu cheguei! Agora ficou bem, um pouquinho melhor, porque está mais diferenciado, ele pode trocar a roupa, mudar a cor da roupa. É, tem uma opção mais, achei bacana também. Vamos ver Y, quero A. Ele está muito magrinho. Tipo assim, eles estão com a aparência de mais jovem, era para ele estar mais coroa, entendeu? É, mais velho. Eu escolho o cenário agora. Esse cenário aqui é bonito em, Art of Fight. Lembrando os clássicos lá. Art of Fight, acho maneiro. Parece o dia 97 no meio do carnaval. É mesmo, lembra mesmo o que tem que fazer em 97, é verdade. Vamos lá,いきます. Letra 1 Men06 Música Uau! 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 Marra, né, tá de putado? Ó, aí, ó... Uau! O que é isso? Ah, me ganhou, ah, moleque, me ganhou, tá lá, vacilo, tudo bem, tá disputado, apesar que nem eu, nem eu, você sabe jogar nesse jogo, tá vendo a situação aí, tá com jeito, tá gordo, tá muito esquisito, mano, tá gordo, tá parecendo o Shang, tá gordão, tá gordo, tá gordo, hein, se a gente dispõe o motim doackedarm, tá ligado, gente, Pegue! Ah, mané! Ouroa tá resistindo! Ia ser valioso se ele ficasse mais conforme o jogo. Você é bem diferenciado. Tipo assim, você vai lutando aí. Você vai lutando e vai perdendo peso. Porra, você é sinistra, né? Você é sinistra. Pula! 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 O moleque é bom, mano. Tá indo mais rápido, né? O moleque é bom, mano. Eu não tô acostumado com ele. Ganha os três por um? É, não. Não, né? Não, eu sei o primeiro. Ah, é. Winner! Ah, é, eu usei o Hiô, tá certo, tá certo. Foi mal, foi mal. Não quis te esclachar não, mas tinha que esclachar. Vou escolher outro aqui, mano. Ah, agora tá tão fácil assim não. Eu consegui aprender um pouco. Aí, pessoal, o moleque é bom. Entendeu? O moleque é bom! Seleche seu personagem. Vou escolher essa aqui. Não tem nada! Danjou! Vou pegar ele. Nossa! Pô, dá pra escolher até o tipo de roupa lá. Bacana, né? Com certeza! Danjou! Agora vai ser a última rodada. Vamos lá. Seleche seu personagem! Boa, tá botando... Ah, por isso tá ganhando mole, né? Não, agora que eu botei. Não! Deixa eu botar o normal, sério. Seleche seu personagem! Caraca, mas que eu tá botando o poder, mano! Não tá roubando não, né, guri! Não, eu botei no normal. Tinha botando normal. Agora que eu diferenciei, mudei o bagulho pra ver o que vai acontecer. A tela aqui pra finalizar no trovão. Eita, eita! Eu já vi que a Mai tá com os atributos menores. É, é. A Mai sempre foi sinônimo de grandes atributos. Eita, já se tivou de apenas em. Não, eu botei... Alamego, é porque eu perdo, não tá teque. 1984. Enrola! Eu botei afetou... Eita, eita. Da em! Eita... 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 É a me... Cora... Mas... Mas... Eita... Es... Eita, é... O que é isso? Pô, eu achei que tipo assim, a animação dele é só desejar um pouco, tem que ter uma capacidade Eu não soube, eu não soube, eu não soube. Pegou o fogo, gente! Valeu, mano! Pegou duas, né? Tô vendo? Opa, Manela! Não é isso! É isso! O que é isso? Não tem nada! Não tem nada! O que é isso? O que é isso? Eu acho que o gráfico está mais atualizado na imagem, né? O que é isso? Eu acho que o gráfico ficou fraco, entendeu? É, o gráfico ficou... Mais ou menos 2 anos. Dá pra duelar! É! Chegando perto do 3D que ele tá aqui, eu vi. Não, mas mantiveram o 2D. É, 2D. Eu tô falando que poderia ser mais forte mais forte, né? Meu amigo, cê... Eu tô falando que poderia ser mais forte, né? Meu amigo, cê... Eu tô falando que poderia ser mais forte, né? Eu tô falando que poderia ser mais forte, né? Eu tô falando que poderia ser mais forte, né? Eu tô falando que poderia ser mais forte, né? Eu tô falando que poderia ser mais forte, né? Eu tô falando que poderia ser mais forte, né? Eu tô falando que poderia ser mais forte, né? Eu tô falando que poderia ser mais forte, né? Eu tô falando que poderia ser mais forte, né? Eu tô falando que poderia ser mais forte, né? Mas tá tranquilo Se inscreve aí, falou